E aí galera do violão, esse é o primeiro vídeo de uma série sobre inversões de acordes. Nesse primeiro vídeo eu vou abordar inversões menores, partindo primeiro da quarta corda, entendeu? Então nos próximos vídeos eu vou abordar outras regiões. Bom, esse conteúdo é bom para quem deseja acompanhar melhor, quem toca em conjunto. Para quem gosta também de criar arranjos, é um conteúdo muito importante. Para quem acompanha e toca em banda, às vezes tem dois violões, tem duas guitarras. Então enquanto um está fazendo um... vou fazer aqui um Mi menor. Enquanto um está fazendo um Mi menor aqui nessa região, eu posso fazer aqui, posso fazer outro aqui. Para não ficar dois violões na mesma região. Então isso é bem importante para quem toca em conjunto, entendeu? Então vamos começar o primeiro exercício. Bom, vamos abordar esse empilhamento aqui de quatro dedos, né? Quatro cordas também, né? Então, partindo da... Sempre da quarta corda, o exercício vai ser, né? Esse Mi menor aqui, ele vai estar no estágio da fundamental. Esse outro, com baixo na terça. Esse com baixo na quinta. E esse com baixo na sétima. Esse exercício aqui, você pode ficar brincando. Tudo é Mi menor. Também é muito usado por guitarristas, né? Eles chamam os voices. Então, tanto guitarrista e violonista eu uso muito. A ideia é você pegar esse shapezinho aqui, esses desenhos. Não só decorar, mas também aplicar em músicas. Porque você pode decorar aqui o desenho, mas na hora de tocar não sai, né? Porque você vai raciocinar ainda. Então, você tem que praticar até chegar a um ponto que você não raciocine. Você pensa e faça, né? E o dedo já vai para o lugar. Então, eu separei um playbackzinho que eu vou deixar na descrição do vídeo. Para você fazer o exercício junto. Eu vou dar aqui o exemplo, tá? E o dedo já vai para o lugar. Então, é isso, galera. Espero ter ajudado de alguma forma. Espero que estude. Passe ao menos uma semana aplicando isso. Aplicando em outras tonalidades também. Para você ter essa versatilidade. E próxima semana, eu vou botar outro exercício. E assim por diante. Entendeu? Então, se inscreve no canal aí para não perder. E outra coisa. Se você quiser ter aula por Skype comigo, eu vou deixar o link na descrição para você entrar em contato. Beleza? Então, até a próxima. Valeu!